Rick é um menino muito inteligente Mais de uns tempos pra cá Anda meio estranho Só jogando no celular Assistindo TV Não quer mais brincar com seus amigos Não obedece aos pais Tarefa Não quer mais fazer Ler Não quer mais O tempo todo jogando, jogando Nem se alimenta direito Não quer mais comer frutas, verduras Só come besteira Ah, e o desperdício? Deixa a torneira aberta Toda vez que vai escovar os dentes No banho, no chuveiro ligado Por muito tempo E a água escorrendo pelo ralo Ele não percebe Mas agindo assim Está criando um músculo Um monstro que poderá destruí-lo A qualquer momento Será que Rick conseguirá vencer este monstro? Será que os super-heróis dos seus jogos e filmes Poderão lhe ajudar? Um? 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 Amém. 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 Criançadas, papai, mamãe, que mensagem linda que a Crívia deixou agora pra vocês. Atenção, criançadas, vocês prestaram atenção nesse vídeo? Vocês viram? E esse rapazinho aqui ficava só no celular, só jogando, não queria comer, não queria comer frutas, verduras, não tava dando atenção pro papai e a mamãe. E ele veio o que? Veio um monstro pra pegar ele, esse monstro horrível. Quem é o monstro? Quem é esse monstro? O monstro da preguiça, o monstro da internet, o monstro que tava afastando ele dos coleguinhas, que tava afastando ele dos priminhos, o monstro do mal. Então, quem foi os heróis dele? Quem foi os heróis desse rapazinho aqui? No final da história, os heróis foi quem? O papai e a mamãe. São em quem vocês sim devem confiar, acreditar, porque eles sim são seus amigos e seus heróis. E juntando com o seu professor, que também tá ali pra te acolher, te ajudar, tudo vai ficar muito bem, tudo vai ser lindo. E não vai ter monstro nenhum que vai pegar vocês, porque com o papai e a mamãe e a titia da escola, vocês ficarão imbatíveis. Parabéns pelo trabalho de vocês, foi muito linda a apresentação de vocês. Vocês gostaram? Parabéns pelo trabalho de vocês.